Música Venha para o Power Fitness você também Música Música No domingo 1º de novembro, a população tapense aproveitou o dia de Brick na Praça. No fim da tarde, os tapenses prestigiaram apresentações da banda municipal, da fábrica de gaiteiros e um espetáculo musical de Luiz Carlos Borges, que fez uma bela apresentação intitulada Gaita e Violão, tocando músicas de sua autoria e outras famosas da cultura gaúcha. Com o espetáculo de aproximadamente uma hora e meia, o grande público que prestigiou o evento permaneceu até a última música, agradando muito as pessoas. Desde o início da manhã de domingo, as tendas dos comerciantes e feirantes instaladas na Praça Central ofereceram aos tapenses e turistas uma grande diversidade de produtos. Música Música Música